Você, aos 30 anos, com tantas marcas importantes na seleção, alcançou mais uma hoje, ao lado do Pelé e do Ronaldo. Na história do futebol brasileiro, só vocês três têm gols em três Copas diferentes. Imagino que pra você signifique muito, ainda mais nesse momento pelo qual o Pelé tá passando. Imagino que você queira dedicar algumas palavras a ele também. Cara, é difícil falar sobre o momento que o Pelé está passando, mas eu desejo todas as melhores coisas pra ele. Espero que ele fique bem de saúde o mais rápido possível e que ele possa, pelo menos, ter confortado hoje com a vitória, com a faixa no final que a gente dedicou a ele. E alcançar marcas, pra mim, é um orgulho muito grande. Alcancei coisas que eu jamais imaginaria que iria alcançar. Então, eu tô muito contente e muito feliz. Bom, nas duas últimas Copas anteriores, no Brasil, você teve aquela lesão muito séria contra a Colômbia, nas quartas de final. Depois, em 2018, o Brasil foi eliminado pra Bélgica. Agora tem mais uma quarta de final pela frente. Chegou a hora de mais mangem, né, Neymar? Com certeza. Chegou a hora de mais longe. A gente sonha com o título, isso é óbvio. Mas temos que ir passo a passo. Foi o quarto jogo hoje, nos faltam três. E a gente tá muito preparado, tá com a cabeça bem focada pra conseguir esse título. Queria que você falasse o que passou na tua cabeça, Neymar, depois da lesão no primeiro jogo. Bateu um medo, alguma ansiedade. Você falou, putz, de novo na Copa do Mundo, nesse momento que eu tô tão bem. Com certeza, bateu um medo muito grande, porque eu vinha muito bem, né, de uma temporada muito boa. E sofreu uma lesão no qual eu sofri. É bem doído. Passei a noite, né, outro dia chorando muito. Meus familiares sabem. Mas deu tudo certo. Valeu a pena, valeu o esforço de ter ficado até 11 horas da manhã, nesse dia, tratando com o fisioterapeuta. E os outros dias até 5, 6 da manhã. Então, acho que todo sofrimento agora é válido pra que no final a gente possa, é... Acho que coroar uma coisa tão bonita que vai acontecer. Parabéns pela classificação e pela marca. Vini Júnior, hoje a seleção parece que desabrochou de vez na Copa do Mundo. Um primeiro tempo espetacular, com jogadas, com gols. E, acima de tudo, um jeito todo de vocês comemorarem os gols, dançando, né? Ah, era normal com o passar do tempo. A gente ia crescendo na competição e a cada jogo que passa a gente tá mais confiante. A gente tá mais entrosado. E hoje jogamos contra uma equipe que dá espaço pra gente. E quando dá espaço pra gente, é muito complicado pros adversários. Porque a gente tem bastante jogadas e a personalidade pra fazer um grande jogo. Esse ano você viveu um episódio lamentável de racismo, por conta do seu jeito irreverente, das suas danças. E a Copa do Mundo é o melhor palco do mundo pra gente mandar mensagens no esporte. E a seleção tá mandando a cada gol com danças incríveis, né? Ah, que a gente possa seguir bailando até a final e mandar também um forte abraço pro Pelé, que tá precisando de muita força da gente. E essa vitória vai pra ele. E que tudo ocorra bem, que ele possa sair dessa situação e que a gente possa ser campeão por ele. Obrigado, Vini. Obrigado. 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 Obrigado.